Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, lembrando pra vocês que eu faço live todos os dias da Steamcraft, o link tá aí na descrição, vai lá, cria sua conta, me segue, e aproveita e ativa meu código pra você poder ganhar 25 modos, pra vocês poderem mandar presentes lá no site, é muito da hora, então vai todo mundo me seguir aí, fechou o link tá na descrição, e outra coisa que eu pedi pra vocês é pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante pra você poder continuar, e lembra de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se você não for inscrito ainda. E eu tenho um desafio pra vocês, comenta qual palavra tá escrita aqui nessa poca, quem comentar certinho, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então vamos lá pro vídeo, olha ele aqui ó, quem será esse cara hein? E vamos lá pro vídeo. Ai ai ai, será que realmente essa parada de Drácula vai poder acontecer? E eu lembro que foi tudo aqui que aconteceu, mas é que não tem nada, meu sonho foi tão de verdade, tão sei lá, que eu acho que eu não, Será que foi um sonho realmente? É, foi um sonho né, eu lembro que até o, o anjo depois me acordou, mas, e se realmente acontecer, eu realmente o Drácula reviver, e o Drácula vinha atrás de mim, e o sonho ele tava muito mais forte, e como, o próprio anjo fala... Quem é esse mocego? Eu tenho até medo desse mocego, o que será que é o Drácula disfarçado? Será que é ele? Ai caralho, tá, eu vou caminhar pra cá, eu vou sair de perto daquilo ali, aqui é ele né, mas o bem que o anjo falou, o anjo falou que, Quando ele volta, ele pode voltar mais forte, quando alguém morre e volta, e pode ser que aconteça isso, dele voltar, e se ele voltar, ele vai querer se vingar de mim, e agora, ai eu vou ter que fazer parceria com o anjo, E eu não quero isso, não quero fazer parceria com aquele, perna, aquele galinha cheia de perna, aquela franga, porque se eu fizer isso, ele vai querer, sei lá, alguma coisa em troca, E eu já percebi que ele também tá meio dicionadinho na pimpolha, e eu também tô, então se eu fazer isso, ele vai querer a pimpolha em troca, ele pode querer alguma coisa em troca, então eu não posso me aliar a ele, Ai eu tenho que ter cuidado, eu tenho que realmente esperar pra que, pra saber que isso não seja, sei lá, de verdade, que tudo aconteça normal, que o Drácula não seja vivo, essa é minha meta, Porque se ele estiver vivo, eu vou poder começar algum treinamento, ou ir em busca de alguma coisa pra eu poder ficar forte, e o pior é que, eu não posso nem sair daqui dessa escola, dessa localização, Por conta que, o demônio lá do anjo, ele me acheia, ai, olha lá, o moncego, de novo, tá, olha só, aqui é a creche, Eu lembro disso aqui, eu lembro disso aqui, era a creche quando eu estudava lá na escola, há um tempo, eu tô vendo o vídeo quebrando, Ai caraca, tá, deve ser coisa da minha cabeça, eu já tô ficando louco com isso, caraca, olha só a creche, quando eu, na época que eu estudava aqui, Eu lembro que eu era vampiro, eu lembro que tinha uma creche, ai, caraca, que tal, Ele quebrou o vidro, ai não, então, olhem pra cá, eu tô vendo, eu tô falando, eu não tô sonhando, não, não é loucura minha, Será que isso é um Drácula mesmo? Ai caraca, o Drácula tá vivo agora, agora foi o olho, agora o que eu vou fazer? Ah, eu preciso encontrar um anjo pra falar com ele, a única opção, porque agora eu tô fraco, e se eu continuar assim, Ou ele pode me matar, e sei lá, ele pode me matar, ele quer me matar, no sonho ele queria me matar, e agora na vida real ele também vai querer, Ah, eu tô muito ferrado, cadê o ano? Aquele jovem é o chão do mesmo, que eu sou o Drácula, não sabia que ele tá caindo da minha trollagem, Ah, peraí que eu ainda tô como um serbo aqui, né, tá legal? Ah, tu tem que se transformar, se transformar de novo, sabe? Ai, tá doendo, não te cheiro, já tô acostumado, eu gosto mais de virar anjo, né, eu gosto mais de virar anjo, porque anjo é normal. Ah, 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 meu Deus, eu fico todo com medo, com as boas calças, achando que eu era o Drácula. Bom, ele falou que tava vindo me encontrar, né, agora eu tenho que... Eu tava desculpindo pra ele, que eu tava, sei lá, eu tava mexendo lá no computador, Resolvendo esse negócio da escola, então eu tava trollando ele, ah, ele é muito burro. Mas eu acho que essa trollagem vai ser a melhor do século. Quer saber? Eu vou trollar ele muito, muito mesmo, pra ele aprender a não ser mais que ninguém, sabe? Ele sempre gosta de se achar o sol, ah, eu sou minha tia, eu sou importante, É importante que você quando eu matar ele, pegar o sangue dele e fazer a minha região, aí sim. Ah, mas... Onde será que ele tá? Já tá ficando de dia, já, ele deve tá vindo pra cá. Ah, caramba! O que tem aqui? Ah. Ah, xixi. Ah, não lembro disso, não. Por que que você falou que tinha uma creche aqui? Ah, que Deus, criança. Os lobisomem matam todos? Ah, isso é muito burro de fazer uma creche aqui, né, bem perto de onde tem um caninho de lobisomem, né. Aquela raça, ah, ele tem aquela raça? Ah, que Deus. Mas se bem que o Jatia, quando saiu com o Drácula, o Drácula parecia que estava... Aos lobisomem. Isso não é bom, porque assim, ele pode ficar bem mais forte. E eles são uma raça que fica na terra. Ah, a gente pode voar, né. Bom, nem todos os vampiros ainda sabem voar. Eu sou o anjo, então eu vou pra onde eu quiser. Uou! Eu posso voar e eles não. Ah, mas... Sei lá, aquele Drácula também pode voar. Será que ele tá vivo? Será que essa trollagem é uma mulher? É a cara do Jatia de assustado. Tá legal, acho que eu vou voltar lá pro meu escritório, porque ele disse que ia me encontrar. Eu também, então é melhor ir pro escritório. Eu preciso muito falar, o anjo que o Drácula tá aqui, agora... Ah, não, tá tudo se realizando. Eu preciso... Ah, eu esperei que hoje acredite em mim e me ajude. Eu não queria estar chegando pra ele falar isso. Porque ele vai chegar e falar que eu vou ter que me unir a ele. Ah, não. Agora eu vou ficar se tornar meio que mais um escravo dele. Ah, mas é melhor que o Drácula, né. É melhor que eu me unir com ele que é com o Drácula. E depois eu mato esse anjo. Oh, o anjo. Oh, oh, oh. Olha, ferrou tudo, tá? O que você não fala? É, ué. Oh, filho. Ah, será que você vai ficar me ignorando? Olha, eu achei que nem te vi, hein. Não, não é. Ele olhou pra mim e virou a cara. Olha só, ferrou tudo, tá? Ferrou muito. O Drácula tá aqui. É, o Drácula tá aqui. Não é meio que o Drácula. É meio que tem um moncego me perseguindo. Tá quebrando tudo. Eu acho que é o Drácula. Tenho certeza, assim, sabe? E se é que você me mata, a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode, não. Eu acho que é o sonho. É o sonho. Eu tô falando, é o sonho. É, tá tudo se realizando. Ai, meu Deus. Você ferrou. Por que você tá rindo? Vamos, me ajuda. Ah, não. Não, 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 não. O Drácula não pode ficar. Ah, não. Tá, faz alguma coisa. Como você sabe que é o Drácula? Ah, não sei. Eu sei que, tipo assim, ele tava me perseguindo pra todo lugar que eu tava indo, ele tava indo, um moncego. Aí, de nada, ele pegou e começou a quebrar tudo lá numa creche que eu encontrei. Eu não sei como você sabe que tem uma creche. Um moncego lá na creche. Aí, tipo, ele começou a quebrar os vidros, tudo, quebrando tudo e ficava só lá atrás de mim. E não tem outro vampiro aqui. A sala nem começou daqui ainda pra poder ter outros vampiros por aqui. Ah, entendi, entendi. Nossa, isso é o perigo. A Pimpolha, ainda bem que eu mandei ela lá pra ser treinada de novo na escola. Ah, você tá pensando na Pimpolha? Aí, você poderia pensar que... Lembra que o Drácula matou ela? Ah, não. O Drácula não matou a Pimpolha. O Drácula matou a Pupi. Mas como é que é o Drácula? Não sei, tá bom. Não sei, mas eu não sei que apareceu que tava me perseguindo e quebrando tudo. E o Drácula queria me matá-la. Você lembra disso, né? No sonho e na vida real também, quando eu matei ele. Olha que luz bonita aqui em cima. Cadê a luz? Não sei, ela deu uma piscada. Agora ele acredita em fantasma. Fantasma? Fantasma não, né? Ele vai levar lá pro seu bueiro de volta, pra você ficar naquele bueiro lá em Cardi. Ó, se ele estiver vivo, ele vai matar todo mundo que ele é mais fácil de nós dois juntos. Você sabe? O Drácula tá bom, tá? Acredito mesmo que o Drácula tá bom. Ah, meu Deus. Ele quebrou... Você não vai me ajudar, não, né? Ah, quem sabe? Talvez sim, talvez não. Ai, você tá me irritando. Por que você não acredita em mim? Eu já falei tanta coisa, você não acredita em mim. Eu falei da pimpolha, que a pimpolha... Tá bom, então. Vai, quem vai? Ah, você não fala, ele grita comigo, tá no meu pincel. Que é isso? Que demônio é isso? Vai, tem a lei, tu tem o pai. Eu comprei no mercado, meu filho. Tu tem um filho. Ele é mais feio que tu. Ele contou uma história de uma tal de uma garota urbana que tava aqui. Ele tem cabeça de tijolo. Vai, sei, meu filho. Ele é muito feio, isso sim. Mas foca aqui, olha só. Não vamos focar no teu filho, não vamos focar. Ele evaporou. Eu guardo ele numa cápsula. Ah, vindo de você eu não duvido em nada mesmo, né? Tá, mas você não vai me ajudar não? E se realmente for o Draco, esse mocego aí? Ah, tá legal. Eu vou lá, voar por aí. Talvez eu até falo com aquela raça nojenta de lobisópolis. Talvez vocês viram algum Drácula aí. Ah, não. Tô prevendo que você não vai voltar mais pra me deixar por aqui agora. E agora eu tô ferrado. Ah... Talvez eu possa ir aqui uns dias, tá? Tá aqui uns... Ah, não. Ai, eu tô preso. E o pior é que eu não posso sair daqui, porque se eu sair ele vai vir atrás de mim. Agora eu tô ferrado. O anjo vai dar rolê por aí. Me deixa aqui. E o Drácula pode até me matar. Beleza. Tá cada dia melhor isso aqui, hein? Ah! Ah! Eu tô rindo bem! Aquele trouxa acha que o Drácula tá vivo. Sinto que era eu. Eu, aquele moçanguinho retardado que tava quebrando tudo aqui. Ah, Jotinha. Bom, agora eu preciso tirar umas férias nesse Jotinha, nessa escola. Já que as aulas vão demorar mesmo pra começar devido ao problema que teve e o treinamento da pingulha. Ah, eu preciso, sei lá, visitar minha família à distância. Da distância, né? Mostrar o meu filhinho pra ele, sabe? E falar dos meus planos. Que em breve vai estar o mundo dominado com os meus anjos vampiros. Ah, 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 ah. Ah, é bom. Agora é hora de tirar umas férias. Ah, ah.